Dragon Ball é uma franquia extremamente conhecida no mundo dos animes, os seus grandes confrontos e até mesmo pelos seus grandes personagens. Mas, Dragon Ball também possui uma coisa que é sempre dita, que as mortes que ocorrem na franquia não possuem nenhum peso, afinal, os personagens sempre são trazidos de volta à vida pelas esferas do dragão. Porém, uma dessas grandes exceções é o Gohan do futuro, que se sacrificou para que Tranks crescesse e então pudesse se salvar e salvar o seu mundo. Mas eu te pergunto, e se Gohan não tivesse morrido? Bom, Gohan Tranks Dragon Ball After conta essa história, mostrando como seria o mundo onde Gohan supera seus limites e vence os androides. Eu sou Orlominati, deixe seu like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. A história começa com o pequeno Gohan descobrindo que seu pai havia falecido da doença do coração. Após seis meses da morte de Goku, dois androides malignos surgiram. Os guerreiros e tentaram, mas sem Goku, foram mortos pelos malíficos vilões. Treze anos se passaram e vemos um Gohan e Tranks mais crescidos. Em uma cidade que não foi atacada pelos androides, vemos uma menina carregando um balão enquanto caminhava com sua mãe. Porém, a pequena acaba soltando o mesmo e então um vulto surge no ar, pegando o balão e devolvendo para a garota. Logo, nos é revelado o vulto, que na verdade é Gohan, que devolve o balão para a criança. Ela então, sem jeito, pede para que Gohan virasse seu amigo. Gohan logo aceita e vai brincar com a menina. Eles então brincam e se divertem bastante. O tempo passa e vemos Gohan sentado ao lado da mãe da jovem e ambos começam a ter uma conversa. A mulher agradece por Gohan ter brincado com a menina e revela que a menina provavelmente pediu para brincar porque Gohan lembrava seu irmão mais velho, que foi morto em um dos ataques dos androides 17 e 18. Gohan revela não ter pensado algo do tipo, já que estava desatento quando a criança pediu a brincadeira. A mãe então pede para que Gohan brinque com a criança outra vez alguma hora. Ele de prontidão aceita e se aproxima da criança para se despedir, mas prometendo que eles iriam brincar de novo. A cena então muda e é nos mostrado uma explosão que foi causada pelos malignos androides 17 e 18 dessa linha do tempo, que estavam amedrontando e contando até 10 para que os humanos fugissem. Quando o tempo acabou, ambos os androides saíram matando os civis por diversão. Logo após é mostrado um carro em movimento, que ouvia um rádio. Nele estavam Bulma e o jovem Trunks, que ouviam as notícias do ataque pela cidade. Bulma então questiona o que os androides estavam pensando, pois mataram seu credor e agora parece se deliciar com a matança de inocentes. Trunks então avisa para sua mãe que ele iria na frente. Ela sem entender o que questiona, mas logo o jovem Trunks sai voando em alta velocidade. Novamente é nos mostrado os androides. O androide 17 estava dirigindo e atropelando várias pessoas, até que a número 18 grita e diz que estava cansada de tudo aquilo, e que queria destruir toda a cidade. Ao ouvir a fala, 17 ataca o carro num prédio. Trunks chega um pouco depois, vendo a cidade devastada. O jovem pega o coelho que estava no chão, e logo sente uma presença. Era a presença de Gohan, que havia chegado no local. Trunks, ao ver o seu amigo Gohan, exclama, afirmando que os androides mataram todo mundo. A cena troca para uma acabada e destruída corporação Cápsula, onde vemos Gohan afirmando que nenhum deles possuía força para deter os androides. Trunks então começa a chorar, dizendo que precisava ser mais forte para vencer os androides, e pedir para que Gohan o treinasse. Ele primeiramente reluta, mas logo o aceita, afirmando que os androides não eram invencíveis. Logo Bulma chega com as compras, e se encontra com seu filho e Gohan. Bulma convida Gohan para que eles comessem juntos, e mandava os rapazes não planejarem irem atrás dos androides, o que acabava por surpreender os dois. Um tempo se passa, e vemos o início do treinamento de Trunks e Gohan. O mais velho admirava o que de Trunks, afirmando que isso era esperado do filho de Vegeta. Ambos então partem para cima do outro, iniciando uma troca de golpes. Entretanto, Gohan sumia da frente de seu aluno. Trunks então se virava, e acabava sendo recebido com um chute encheu na cara por Gohan, que fazia o jovem cair dentro da água. E logo o mestre ensinava ele a não deixar a sua guarda baixa. Gohan oferece uma toalha para seu aluno, que pega e se seca. Um tempo depois, Trunks pergunta como era seu pai, na qual o mais velho diz que ele era um homem complicado, mas era extremamente forte e orgulhoso. Um tempo se passa, e vemos um parque de diversão, ainda em funcionamento, onde tinha pessoas se divertindo e vivendo a sua vida. Entretanto, a Android 18 aparece, e fura a fila junto de seu irmão 17. E eles começam a brincar nos brinquedos, enquanto causavam algumas explosões pelo local. Gohan e Trunks chegam no local, surpreendendo um pouco os androides. A luta então finalmente se inicia, com o Android 17 partindo na direção de Gohan, que dá um salto. O androide dispara uma rajada de energia, na qual o Guerreiro Laranja se desvia, e então se transforma em Super Saiyajin. O androide parte para cima, e os dois começam o confronto de golpes no ar. E era clara a diferença, o androide estava ligeiramente na vantagem, atacando Gohan em um prédio. Gohan sai do prédio, e lança uma rajada de energia, na qual o androide desvia. Entretanto, logo o androide é recebido por um soco de Gohan. Gohan, ambos voltam a trocar imensos golpes no ar, mas dessa vez Trunks exclama que Gohan tinha a chance de vencer. Então seu mestre acerta um chute no número 17, o mandando longe. Quando Gohan iria partir para cima de 17, ele é interceptado pela número 18, que o golpeia e o arremessa em um prédio. Com a união dos androides e o novo avanço de ambos, Gohan começa a ser subjugado pelos seus oponentes, que o espancam e lançam rajadas de energia. Trunks parte para cima, na intenção de ajudar seu mestre. Porém, a androide 18 nota e vai de encontro a Trunks. Ambos então lutam, aonde Trunks recebe uma pancada, mas consegue revidar, desferindo um chute na barriga da androide, que se surpreende e se enfurece, espancando o garoto. E então se prepara para ceifar a vida do menor. Gohan, ao notar isso, vai na direção da loira, dando um chute nela e salvando Trunks. E por fim, se escondendo atrás de destroços. Os androides então levantam sua mão na intenção de destruir tudo, assim matando os dois. Entretanto, uma garota aparece, perdida. Era aquela menina do dia anterior, na qual Gohan teria brincado, a Mirai. Ela perguntava se 17 havia feito sua mãe desaparecer. Ele confirma, falando que faria o mesmo com ela. Gohan então revela sua posição, ordenando que 17 pare, e que não era para ele envolver a criança nisso. Gohan afirma que ele era o oponente de número 17, e que ele prometeu para Mirai que criaria o mundo pacífico para a jovem. O androide 17 ri, e diz que não iria deixar Gohan virar-se um mentiroso, e que mostraria a cruel realidade desse mundo. Ele atira na jovem. Gohan tende a proteger, mas é lento demais. A jovem Mirai acaba sendo acertada pela rajada, assim morrendo. Gohan seria paralisado e chocado. Lágrimas caem de seus olhos, enquanto ele perde a fala por um tempo. O androide 17 diz que os humanos são criaturas frágeis. Gohan, ainda com lágrimas saindo de seus olhos, o chama de desgraçado imundo. Demônio sem alma. Gohan explode de raiva, se transformando assim em um super Saiyajin 2. Gohan exclama, afirmando que não perdoaria os androides. 17 ri, afirmando que já estava cansado da cara de Gohan. Ele então parte para cima do Saiyajin, que apenas se mantém parado. Quando 17 se aproxima para o golpear, Gohan desvia para o lado, e o acerta com um forte soco na barriga. O que faz o androide cuspir sangue. Por fim, ele mata o androide com uma forte rajada de energia, sobrando agora apenas a número 18. O encontro de Gohan agora mudou muito o futuro de Trunks. E assim, uma nova história de Dragon Ball acabava de nascer. Gohan avisava para o androide 18 ficar pronta, pois ela seria a próxima. Gohan parte para cima da mulher com extrema fúria, desferindo um forte soco em sua face, e em seguida na sua barriga, o que faz a loura cuspir sangue e voar. Gohan diz que nunca iria perdoá-la, e que ela iria pagar por tudo o que fez aos cidadãos inocentes. Ele então carregava sua técnica. Um Kamehameha. E ele disparava na direção do androide, a acertando, e assim, acabando com a dor de todo aquele mundo. Mas calmo, Gohan voltava para sua forma base, e começava a chorar, dizendo que não iria mais perder ninguém, e pedindo desculpa para Mirai, mas afirmando que iria cumprir a sua promessa de proteger o futuro. Isso, enquanto vemos o balão voando. Bom, essa foi a história de Gohan e Trunks Afte. Eu posso trazer mais para o canal. Esse capítulo foi adaptando toda a saga androide, e o próximo será a saga Cell. Esse mundo tem mais história, e aparentemente está sendo lançado aos poucos. Deixe seu like para fortalecer o canal, e ter uma continuação. Eu sou o Iluminati, e até a próxima!